O que é ultimo? Eu não sei Joken, eu estou com 25 fps E com um braço negativo O que o braço está encolhendo para dentro? Isso ai Você está fiel Que isso velho? Aquele scout muito louco Eu achei que eu não ia vir para ele LOL Eita Why would this happen to me? What the fuck? Eu não sei que eu tomou um tiro O que? O Capitão Fundo está do nosso time Agora vai dar 3x Pedro Jozinho É o próprio que existe Meu Deus, man, desiste KKKK Eu estou de copia Oi? É um Spy Pega ele, White White, eu escolho você Ele está ali lá Está na água É agora, mano Clutch o kick Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ele está ali dentro do top Pega esse cara do top Tá vivo, acho Ai, eu botei Got it Got it Got it B*** Manda Bind Bind Ele é maneiro, Vice-Ruff Mostra para ele Não 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 Code Mostra para ele, Serf, quantas motos eu faço um duplo Que? Hat Sim, foi certo A Tua G1 Foi um 2017 TF2 Eu acabei de ver É? Eu fui lá com 10 de vida e também são um cheiro A Scout foi de pinto, foi de pinto Stab, stab Stab, stab, stab Oh, caralho Nossa, ele tá spamando o Binder Mano, chama o Ness Essa é a melhor CPU lá da minha vida, caralho Nossa Eu tô perdendo FPS com o fogo do Pyro Ah tá, a gente tá perdendo FPS por causa do Bind Soltou Oh boy É, tá gritando Não Deixa a flecha guiar os seus dedos Errou Ele tá me enfocando, né? Cinta a flecha Cinta a flecha E os dedos E isso, deixa Que porra, não certo nada, mano Isso é só eu, mano, sniper E você é o sniper de bolsa O que? Stab, stab, stab Stab, stab Hahahaha Eu só vi um stab, tá? Ouch Estou morto! Estou morto! Estou morto! O que? O que? Minha última flecha Errei Tem outro scout aqui, não tem? Tem Pokeball, lá vai Ah, daqui é vida Quero outra munição Eu tô escutando Eu tô escutando Aqui a munição Pronto Não Ai 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 O que? Aaaaaaah, não Aaaaaaaah Eu mato um heavy E eu sou trepado por um trem, cara Ok, eu vou parar Não! Ok, vamos lá. Sirius Ceres. Tá bom. Ah! Tem uns scouts aí na vanguarda ali, velho. Não dá pra fazer muita coisa, não. Nossa! Raive virou rapidão, mano. Pô, cadê o dispenser? Não precisa de HP, porra. Tem algum? Por que não veio? Nossa! Nossa, cara. Eu devia ter apagado o fogo primeiro. Ei, lemão. Ei, lemão. Merda de lag. O nome dele é Flandro. Escarlate. Tch. 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 Meu amor, tô morto. Tô morto. Tch. Viado. Não pegou? Não. Não. Desceu. Tch. 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 Não pegou? Tch. Tch. Pelo amor de Deus. Ai! Que isso? Não! Tu me colocou fogo aqui. Sim, eu sou o babaca White. Você também está aqui. Se contar agora é ser o babaca, papa? Sempre, mano. É o que a sociedade pensa. O que? Ele me upou? Ah, tá, fico. Spy. Volta-me! Tinha só da 2. Trazemos novamente, Paulo Maluf. Mano, tem um Paulo Maluf atrás de mim, a gente atrás. Toma, tomou. Ah, f***. Vai, Scout. Vai, Scout. Vai, que porra. Que porra. Ele desviou. Ah, meu Deus do céu, ele tá vindo de mim. Ah, eu vou morrer, velho, não adianta. Meu destino está selado. Sim. Filho da p***. You are mine, bitch. Mano, o que que é esse pai? Meu Deus do céu, velho. Porra, desse martelo. Eu vou morrer, mas... Eu vou morrer com um herói. Ele tá dentro. Oi? Aí, ó. White, atrás, White. Opa. Oi, que vem? A outra lá, chico. Au, 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 au. Caralho. O Spyro apareceu. Eu acho que ele vai me matar. Ai, caralho. Isso foi muito patético, velho. Eu achei que... Caralho. Eu desafio. Ele tomou telefregue, velho. Eu to metendo telefregue. Eu to metendo telefregue. O que que você tá falando? Eu to metendo telefregue. O Chico levantando telefregue. O Chico levantando telefregue. Perfeito, né? Eu sou muito idiota, velho. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui o Chico é muito boa, a gente sabe. Oh cara... Amei Amei... Ha, 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 ha. Ih, caralho. O que esse cara acaba com o Chico? Opa. O Maio amou. Chindeiru. Aqui tem Spy aqui, hein? Se quiser me Spy, você pode, mano. Eita, você tá... O Maio, MAIO! Eu vou descer, vou pegar o pão pra fazer. Ai, caralho. Ah, eu vou enxergar, caralho. Ai, acabou. Eu vou enxergar, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Esse foi muito bizco. Então, né? Meu Deus, caralho. Não, não, não. Vanguard menos Team Forte. Vanguard, Vanguard. Mano, eu não tenho a minimidade com o League of Legends. Você tá jogando o quê? Team Forte 3-2. Team Fortaleza é um... O meu ainda tá baixando aí. A internet tá um cu. Ai, caralho. Cinco gigas. Você matou o Gaulo. Quase ligue a louca. Boa noite. Só daqui a 40 minutos, né? É isso. Vamos lá. 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 Eu estou disfarçado de Mr. White. Ai... Uau. Uau. Caralho. Já tem um Fire ali. Ai, quebrei as pernas. Ai, 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 ai. What? Por que ele gritou, né? Não sei. A mesma pergunta que eu faço há muitos melhores anos. Por que o cara grita? Alert. O inimigo tem feito a nossa inteligência. Que isso? Tem um Heavy aqui na frente? Logo o Pyro morreu. Eu esqueci que isso aqui é Capture the Flag. Sim, Capture the Flag. We have taken the intelligence. Spy, Spy. Mas eu tô com dois, viu? Que bato. Oh, shit. Nossa, velho. Que isso, mano? Que parada na nossa base, velho? Oh, oh. Isso... Isso é a meta atual do Spy. Você fica disfarçado com aquela porra daquele Cloken Dagger e ele fica ali pra sempre. É... 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 Por que tu nem reparou o Spy mesmo? Não lembro. Quintinho nos gráficos ao máximo. O que é que é, mano? Eu tenho o meu pau do máximo. Tô louco, mano. O cara é nervoso. Ele puleu. Ah... O cara aí? Mexe com o meu scout no ar. Se f***. C***. C***. Merda. The Legend of the Fat Scout. Acho que você tava com o mesmo chapéu aqui mesmo. Não, pô. Eu não tenho esses régua muito retinho. E agora pra onde que a gente vai? Opa. Opa. Beleza. Por que? Aqui, ó. Cai, cai. Só cai aqui, ó. Cai aqui, cai aqui. Cai aqui, cai aqui. Mano fez até o sudo de crit. Pune! 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 Ele morreu pra aluvia de cosquinha, velho. É normal, velho. Sai! Porra, gente. Eu acho que ele tinha um Dead Ringer. Eu tenho que ser preso. LoL. 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 Nossa, é Spy. Não? Sim. Visão de águia pra Spy. Visão além da ofensa? Aí o Scout vai terhardar mesmo. Só porque você atirou no corpo dele, viu? Ele considera isso uma ofensa. É, então. Trouxa. Você me esperando. É claro, mano. É tipo... Eu... Nossa. É atrás. Tá escrito em mim. O cara pegou o Scout só porque você tá de Scout. Tá bom, então, né? Então. Tem um Spy levando a nossa, olha. Vou sair daqui antes que eu perdi. Merda. Não tem muito o que fazer. Eu sou gordo. Vai pegar a Intel ali, velho. Tá ali na... Entrada. Tá tirando a Centro. Obrigado, Chico. Tá tirando a Centro. Tá tirando a Centro. Não, tem muito prazer. O Scout chegou a de pegar. NÃO! NÃO! Nossa, o que tá acontecendo? Parece... Parece... Olha a BW lá. Parece aqueles Spam loucos. Então... Hum... Isso é sempre interessante, né, Zeref? Seria. A gente tá perdendo. Não consigo mudar de loadout. Tipo... Ele é aproximado. Receitar um... Really? Você não viu nada, Zeref? Não, você... Você não viu nada. Você não viu nada. Porque eu errei todos os tiros do Spy. Ele tá vivo. É isso que você não viu, tá? Você deixou o Spy que me deu o Backstab sair inteiro dali? Ele realmente não viu. Só por ele. Só por ele. Morreu. Na moral... O cara... Tipo... Tinha tanta gente de pessoas pra dar Backstab, ele escolheu eu. O cara escolheu eu pra dar Backstab. Mano, eu quero muito o Med Spencer. Eu não consigo. Faz o Med Spencer, velho. É do... Os caras pegam. Não vou fazer cosquinha nele. Ô, Zeref, quebra ele não. 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 Quebraram a minha mini-crança. Pois, pai. Vem. 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 Ai, cara. Ele vai ficar muito nervoso agora. Mano. Mata esse Pyro, seu arrombado. Mano, tem um Spy ali. É muito estranho. Ah, tá sempre velho. Que engraçado que coisa. Ah, tem dois Soldiers. Fala. O cara quebrou a centro do maluquinho ali. Tô te protegendo de Heavy gordo. Vai lá, há. Heavy gordo. Ah, não, 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 não. Fodeu. O cara pegou. Tá. Merdo. Já era que eu danço. Pô, Zeref, completou. Eu não consigo mandar disso, Lotante! Caralho! O pé é sua! O cara colocou uma level 3 ali! A gente ainda podia ganhar com a level 3 ali. O problema é que não dá pra colocar uma torta de uma leve... O cara falou assim, velho! Não! Que bom nome isso! Raipass! Eu quero só mudar meu...